E aí, amiguinho? Eu vi que você não deixou like nesse vídeo, nem é inscrito no canal do NG Memes. Vou te dar 5 segundos, senão eu vou fazer uma visitinha pra você conhecer a Becaluda do Kid. Aí, ó. Passa de telefone, quebrou comigo. É a vida! Não funciona, ainda funciona o despertador, o mesmo quebrado. Ô, gente. Vou fazer ele nadar, ó. Vai dentro da água, ó. Oi! O que? Que piada é essa? Continua pitando, ó. Quem diria! Milhão de canizinho. Quer vender a buzina? Não é possível isso. Que piada é isso? Nossa senhora! Quase 10! Rapaz, mas é do... Tem que pensar que... Isso não é ideia, não. Pensa que sou um menino que acabou no campo. Eu tô aumentando o botão do volume e tá aumentando a bateria. Como que é possível isso, ó? Como? Como? Eu não sei. 100% do trono. Eu tô abaixando agora, ó. Puxa! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E o replay instantâneo. Que burro! Tá zero pra ele! Ai, tem iPhone e é riquinha. Tu tem chifre, não é boa? É mais parede! 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 Que explicava mais, caralho! Não tem! Por isso que é louco! Eu acho que você é louco! Oxe, a mocega é... O cara é... O dedé, velho! Hello! Que coisa boa é a vida! It's Wee! Alec! 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 Você é burro, cara! Que loucura! Como você é burro! Que coisa... Parecer! Esse é o tal do mula! É verdade! Mas foi a história, homem! Wow! Ei, 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 ei! E quem? O que? O que? É verdade, velho! Tô solando, ai, ei! Ai, ei, ei! Ixi! Deus me defenderá! O que? Que diabo é esse? Bora, é culpa! Eu não estou suportando mais! Eu estou no limite! E morreu! Eu não acredito nisso, Gustavo, eu não acredito nisso, eu não acredito numa palavra disso Isso não é ideia não, ué Você está dizendo que vai... Meu... Tu é doido? Vai ele, vai ele Ó o Alec! Ó o Alec! Ó o Alec! Ó o Alec! Ó a MT dança! Grado na porra! O carro com o cachorro aqui pelo lado de fora É que o veterinário diz que ela está gorda e ela tem que andar E você não se enxerga Que merda, hein? Vocês veem que várias cidades... Ó quando aqui está noite, por exemplo em Paris, em Londrina, em Capivari É dia, por quê? Porque o sol ainda não fez a projeção do mundo Que onda é essa, meu irmão? Quando um planeta é de dia, o outro é de noite Por isso que Saturno, Noturno, é... Urano, Vaticano, é... O... O... Oceano Meio bom que o que diabo tu usou, danado Olha, não adianta nada ter barbe e não ter cabelo, irmão Mete um implante no bagulho Ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele me manteve antes, sei do que eu Ele deve estar morto nessa hora Não vai quebrar, relato? Não vai! Se bater aí... Se eu quebrar, não vai! Agora Eu levo Eu levo Eu levo Eu? Eu? Quando eu Eu? 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 A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais Solta o beat lá do disco Não pode passar bem Solta dessa aqui no pé Solta dessa que enfrenta o pé Peguei 60 e ela gosta dessa hoje 60 dessa aqui de mergulho Mentiroso Hora de respirar um pouco Em que planeta que fica localizado a Coreia do Norte Que planeta Coreia do Norte Não Do Norte Você é burro cara, que loucura Como você é burro Fizer uma coisa Uma bobinha dessa aqui com café É bom demais Mas o combinado não era esse não Se você Eu entendi a referência Quatro horas De Free Fire Coffee Dury Assassino Squish GTA Na cabeça de um menino Equivale aos efeitos colaterais De uma pedra de craque Olha lá só a bolinha branca do ouro Olha lá Isso não é ideia não Qual foi mano? O que é isso? Isso aí? Caralho Eu queria mano Calma Tinha calma Abaixa um pouco essa pressão É meu nome 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 Conheço Gustavo Lima Conheço mesmo Para ele falar com ele Ei Gustavo Lima Teu fã? Tchê 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 Olha galera O seguinte Hoje eu vou ensinar a vocês um negócio sobre defesa pessoal Como você se defender de uma pessoa com uma faca na mão Quando você realmente percebe que o cara tá super certo no que ele falou Quem tá perguntando o que é isso aqui Gente não é nada não é porque eu acabei de chegar da lotéria Aí pra não pegar fila Aí eu boto isso aqui na cabeça e chego lá A fila pode estar do tamanho que for É só você chegar com isso aqui na cabeça e gemendo assim como Aí o povo deixa você passar O miserável é um miserável Acabei Esqueci de acabar de falar Esqueci Quê? Entendi esse final Não entendi foi nada Esse cara deve ser doido É o que? Tá mais de um ovo 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 É o que? Chega! Você é ignorante, cavalo Esse cara deve ser doido Aí eu tô com o meu amigo da Bahia aqui Ô gente Ô bichinho Ô bichinho Da Bahia, direto da Bahia Só tem cara de coreano só Bahia Ele só tem cara de coreano Você é maluco, é? Como vocês podem ver Algum indivíduo jogou um todinho aqui E olha o que aconteceu A rua tá só o todinho Então quer dizer que a onda agora São uns gafanhotos, né? Pode vir Esse menino fica passando na frente da câmera Essa lá Esse não tem pai não Vai pra lá uma festa Ó, caso, você trancou a chave lá dentro Eu vou te mostrar um jeito rápido E faço você abrir a porta do carro E você chama uma chaveira Que que é isso, rapaz? Esse cara deve ser doido Uau, véi Que viagem é essa, véi? As ideias Loucura Eu já tô irritado já nessa porra, moro? Tu acha que onde vai parar pra nós, tu acha? Polícia? Não, uma, mas polícia não Aí você bagunçou, né? Oi, boa tarde Boa tarde, pois não? Eu me chamo Júlia Sou consultora de ofertas da Vivo Empresas Com quem eu falo, por gentileza? Júlia, você fala com o senhor capeta Rumo do anônio Eu sou Eu faço magia negra E eu vou focar na sua vida Se você continuar me ligando Oferecendo serviço da Vivo Que eu já tenho Porque eu recebo 15 ligações por dia de vocês Mas agora eu vou começar a amaldiçoar vocês A vida de vocês Então toma muito cuidado Com o que pode acontecer Ai, que maldade, cara Isso você faz Toma-lo na jararaca Que zumo do cachorro, nossa Puta Você é zoeiro mesmo, hein? Jesus é bom e o diabo não presta O diabo é bom e o... Ei, Charlie, você está aqui? Ainda bem, pensei que está sozinho Então vamos lá, ouvir a palavra de senhor aqui Então aqui no Salvo 70 Acredito, meu mulher me deixou, pô Agora eu vou me assumir A diferença do Kenny original por falso É que o Kenny original Ele vem escrito Kenny Será? Ajuda o maluco que está doente Vem Vou parar de ver isso aqui que eu vou diminuir meu queijo A blown Jesus não olha exatamente O gotoarms É puro Uau Ah, não Ah, não Ai Ah, não Ah, não 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 o que você fez aqui cara o gente não entendi nada ligado para você ver aqui só para você ver bosta é essa que você fez aqui ó dá uma olhada aí cara dá uma olhada nossa senhora isso aqui é serviço de pedeiro cara eu tenho que garantir a tomar sua cu é doido fome meu amigo de manhã foi só café com café morrendo de fome aqui com fome alegria do nordestino é quando chega o tempo de manga que é doido a que dinheiro enquanto o tempo das mangas não chegar eu vou sofrer no momento later ela vem aquela mulher é um presente misterioso presente misterioso grava poxa passou seis meses fora nem contigo todo mundo é história homem que parado errado aí só conversar contigo tô lá que vai o que passa na cabeça vou sair de casa agora de manhã para trabalhar olha que legal meu cadeado aqui né é no do ar de jeito nenhum alguém me trancou aqui dentro mano aquele cadeado não é meu alguém me trancou dentro da minha própria casa vai acredita esse é o tal do mula o nome é ari eu não tô nem aí eu fico olhando para uma máquina de solda dessa a máquina de solda dessa é perfeita demais presta atenção se eu tivesse uma máquina de solda dessa eu ia viver só dando só tá me deixei eu me entreguei de que é verdade que você é o pica-pau se você não entendeu nem eu também caraca rapaziada você já pararam para pensar não o jeito que vem sendo eliminado aqui o time na copa do mundo é capaz de que chega só os dois na final não mereço isso não nunca nem vi o que é que segue né aquele ditado jogamos como nunca e perdemos como sempre dei meu melhor e mesmo assim fui o pior meu deus o que foi que eu fiz com minha vida jesus não sei é bonito demais e amanhã eu vou tirar o leite dele que eu sou bom de leite o que sim terminou que se você não entendeu nem eu também Zéada, comprei um carro aqui, olha quando eu abro a porta, olha que barulho estranho Bora logo, vai, tô com frio, entra no carro Quando eu fecho a porta, tudo tranquilo, agora quando eu abro a porta, olha que barulho estranho Para de palhaçada uma vez, vai, vamos logo, entra no carro Ele deve estar morto nessa hora É o brai Se você rir Eu acredito, é pequitinho Se não é, baby, é Chamam de nós É verdade, é um quadro esquizofrênico Eu sou Jesus, eu dou ordem no mundo Entendi esse final Isso, tô entendendo Eu nunca vi isso na minha vida Mas isso aqui Um retângulo é? Não é possível Pera aí O que que tá acontecendo? Agora eu já tenho dinheiro Eu já tenho dinheiro pra te comer, Charles Eu não acredito no que eu ouvi Colé, gente, é brincadeira Colé Pera aí 1,50 aí, parça 1,50 pra mim, parça Pãozinho, véi Pega aí um pra cada um, vai, vai Achei, achei que tu não é doido Eu vou filmar pra dar Uuuuuh Bom Muito bom Eu fico é leio Eu quero Eu fico é cachaça Me dê, babá Olha Não ria, Alex, sério, mano Não ria, não Se você Não me intimida Não me intimida Calma aí, cara Tô fazendo comparação Parcal tem cabelo Parcal tem cabelo Parcal tem cabelo Eu quero saber Quando que você vai me convidar Pra me almoçar na sua casa Isso é maluco, ué Um bolinho Um copinho de leite Ele é o conhecido Porque eu sou o checo Essa galera que tá aí fora Não me intimida Em momento algum Cai tudo nos comédia Vacilão Brinde pros guerreiros É povo E eu lamento Isso, que gare lindo Mas foi a história, homem Ei, me chama de lixo e me leva Sabe a cara de sensação Isso não é ideia, não, bora É um mito Botei o menino pra me ajudar aqui Dizendo que sabia soldar Botei pra soldar um cabo na marreta Olha o jeito que ele soldou o cabelo Tá rendendo aí o que é desmantelho? Ele é esquizofrênico, é assim mesmo Vai quebrar essa parte, ué Custa meu dinheiro Ué, calma Sou ignorante, cavalo O Júlio, o Júlio chegou aqui, ó O pai do Cristo Ali, ó O Júlio tem sempre uma carta na manga Se o segundo emprego não tiver dano aí Aí, ó É o homem aí É o Júlio, cara Amor, peraí Você já colocou tempero ainda ou não? Não Posso colocar então uma salsa aqui? Pode Tá bom, peraí Salsa Que pariu, moleque Que piada horrível Vai levar, vai levar Vai levar Se não é flex, meu irmão A gente leva é mesmo, tá ligado Mostra a pizza Vou ensinar como colocar a pizza no fundo Bora Depois bota a mão na carne É, peguei no flagra Que nojo Muito bom Caralho, cara Comprou essa moto aonde, mas Não explana pra ninguém, não Vou te passar o contato do viado aqui Peraí, como é? Tô, nó O que vocês fazem pra o casamento durar? Bom, gente Pro casamento durar Tem que ter amor Respeito Desce nojento Peraí, peraí Não Esse pensamento não foi de Deus Não Não mesmo Realmente O barulho foi feito O que é pior Trai o casaco Cara, eu não consigo responder essa pergunta Porque até hoje Nosso relacionamento A gente nunca Casou, né, mano? É verdade Eu traí, você não entendeu? Não O cara tá perguntando mais ali Em relação a casa Fala, fala Fala, turma Caralho Já me traí? Ele deve estar morto nessa hora Olha esse movimento Eu tô parecendo o geninho do BTS Igualzinho Ele é esquizofrênico, é assim mesmo Caiu o parafuso Peraí, fodaí Eu deve Tá quietinho Quietinho Tchê Ô, coração Chegou a bater Olha, mãe Cuida Foda a prática, menina Olha, meu Deus Tinha mais aida Olha aí, ó Mil milhão de anos depois Messi, 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 E, Menz, Messi, A... Oi Só cachorra Báiano, tem que ser estudado pela... Pela nada, vamo ver A galera que tá aí fora não me intimida de momento É isso que é louco é maluco é é uma caveira na frente é que simboliza o espírito da morte é o eixo caveira que nojo praia dentro de casa qualquer coisa eu vou nadando ali ó ali é o quarto da minha irmã vamos nadando lá pega né aonde o é só aonde 250 não se você tá quente tá quentinho aí o chimbia não para Eu tenho medo de você? Eu tenho medo de você! Eu tenho medo de você! Eu não vou! A rei! A rei! A rei! A rei! A rei! Que merve hein! Eu não pareço um sariguê folé! Parece mesmo! Um sariguê e um raposo macho! Um sariguê! Aí não é feio Vem aí, daço Hum, bom Muito bom Morrendo de fome Sou só um homem comum com pensamentos comuns É Steve Jobs Não há monumentos dedicados a mim E meu nome logo será esquecido Se você não entendeu, nem eu também A senhora é uma assassina Ajuda o maluco que tá doente Agartixa com câimbra Assim, assim, assim Lindo, cuzão Todo cachorro que é Eu não estou suportando mais É bicha Nada a ver Hum, bom Muito bom Isso não é ideia não, ué Ai, que maldade, cara Isso não se faz Como é que é, rapaz? Vem que eu tava achando, pô Que eu tava achando parecido com alguém Igualzinho, véi Um carrião já salto Passa o c***, não, perdeu É, realmente Do outro lado é melhor, Paulo Do outro lado, porra, é melhor Assim não, porra Do outro lado, porra Do outro lado, porra Do outro lado, porra, é melhor Você parece burro Ei, mas é burro Ai, meu Deus do céu Ele deve estar morto nessa hora Tô perguntando pra você Se tu tá solteira inteira não sou casada eu tenho 20 maridos e aí cobra beleza ele gosta de mim cozido aí ó o tamanho da espiga o carlinho meu o que foi tá normal aí porra beba água aí beba água aí conheço um pau pelo chefe esse daqui é pereiro aí deixa eu ver mais tem mais por aqui esse daqui é que trouxe você parece com aquele ouro do filme do fio eric muito bom que lindo cara e faz a redução aí faz a redução meu Deus vó tem um bicho morto no seu prato frango quando o cliente pede ô Nil eu quero um corte fica com outra cara aí nós realiza né fadinha limpinha vem pro burro do meu Deus meu Senhor me ajuda por favor quem gosta é você não é o pão não meia razão do meu viver vida corre igual jogador igual jogador igual jogador não devo não temo dá meu copo que já era aí eu tô ouvindo esse prendedor rapaz quando eu vou olhar aqui ó que que ele fez o miserável é um gênio eu sei que vai acabar se atremer dele calma aí calma aí calma não vai 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 beba devagar isso calma vai se acalmando isso eu vou dar um rolezinho aqui agora tá ligado e como inspirado no chamoel resolvi lançar um delineado tá ligado eu avisei que vai dar merda aí bagulho mais bonitinho assim pá que vai que assim eu para de tomar em quadro na rua né não sei não sei ah não será será duas horas depois tropinha levei um quadro tá ligado ele me bateu vai lá minha chazuz você é perto de socorro eles me chamaram de viagem e acabou a cadeira da escola e aí e aí Artura Osmurta